Não poderia ter cenário mais apropriado para o concerto natalino. A última apresentação do ano da Orquestra Sinfônica de Terezina foi na Igreja da Santíssima Trindade, no bairro Primavera, Zona Norte de Terezina. Igreja lotada, olhares atentos e ouvidos aguçados. A sintonia dos músicos expressa na suave melodia, sentimentos de felicidade e paz. É um reencontro, né? Te ver o Natal se aproximando e aí sentir uma emoção muito grande. Saber que é o Renascimento de Jesus. Se remete a outros natais da nossa infância, família, muita emoção. Bonito, essa é memorável, essa oportunidade que a gente tem de rever aqui na igreja, essa Orquestra Sinfônica aqui, é sempre maravilhoso. No repertório da orquestra estão as tradicionais canções que sempre emocionam na época do Natal. Durante todo o mês de dezembro, a Orquestra Sinfônica de Terezina se apresentou nas principais igrejas da zona urbana e de localidades rurais da capital. Mas esse trabalho de estar presente na periferia não é de agora e aconteceu durante todo o ano. Assim, a música erudida chegou onde pouca gente acreditaria que ela poderia chegar. O talento dos músicos segue a regência do maestro Aurélio Melo. Ele, particularmente, não esconde a felicidade de levar música de qualidade para todos os terezinenses. O rumo que nós tomamos, eu acho que foi o rumo certo, porque as pessoas vêm acompanhando, cada concerto que a gente faz é assim, lotado. Então, encerrar o ano com um concerto natalino, com a igreja lotada, para nós é um motivo de alegria e satisfação. Legenda Adriana Zanotto